As Baroas Mas não tem problema não É mais uma minha coleção da decepção Mas não esquece que tem a lei do retorno Tudo que vai voltar de novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo, de novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo As Baroas Franquita Produções Deixa de tentar me enganar Eu não sou boba agora Tudo que vai voltar de novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo De novo, de novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo Tu vai querer voltar pra ter aquele amor gostoso De novo